Para mim é um grande prazer, eu fico muito feliz de poder gravar para vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje no supermercado de Nova Prata, que é o que tem mais variedades na nossa cidade. Para comprar os ingredientes para fazer a nossa receita. Então, o que a gente vai fazer? Junto com vocês, eu vou dar as dicas de como selecionar, que são ingredientes que, apesar de a gente ver todo dia no supermercado, muitas vezes a gente não compra. A receita de hoje é caponata. Então, a gente vai fazer uma caponata de berinjela. É para vocês usarem no Natal, né? Como a gente falou, a gente não vai fazer as grandes carnes nesse Natal e coisas. A gente vai fazer mais os acompanhamentos. Então, a caponata é legal para botar na ceia antes de todo mundo ceiar, né? Para ir e o pessoal chega com fome e vai comendo essa caponata com uma torradinha e fica maravilhoso. Vamos começar com a própria berinjela. Vamos lá. O que é importante quando a gente compra a berinjela? Como a gente vai descascar a berinjela, é legal que ela esteja lisa e bem firme. Porque senão o descascador, ele não puxa direito a casca, tá? Então, a gente vai pegar. É preciso que ela esteja firme para a gente saber que ela dentro não vai estar estragada, tá? Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui está enrugadinha, ó. Então, para a caponata não é legal, tá? Então, a gente vai começar com uma berinjela de tamanho médio. Nós vamos usar duas. A gente sempre parte do princípio que na ceia de vocês tem seis pessoas, tá? Então, vocês multipliquem por seis caso tenham mais gente na ceia, tá? Então, a gente vai levar duas berinjelas. Ó, duas berinjelas de tamanho médio, firmes, tá? E é o suficiente para a gente. Agora vamos selecionar pimentão, tá? Vamos ali? Venham comigo. A gente tem várias opções, né, no Natal. A gente pode também fazer uma salada bem rica de folhas verdes com tomate, tomate pequenininho. A gente tem tomate amarelo. É legal também. Mas a caponata é a dica de hoje. O que eu faço quando eu compro o pimentão? É legal esse tipo de dica que é o motivo da gente estar aqui no supermercado hoje. O que eu faço? Vejam bem. Por exemplo, esse pimentão, ele, coitadinho, nasceu tortinho, né? Então, para a gente cortar, ele vai dar mais trabalho. Porque a superfície, quando a gente botar na tábua, não vai ser lisa. Então, eu prefiro pimentões retos. Ó. Firmes e retos. Que daí fica mais fácil de cortar na tábua. Certo? Nós vamos levar um pimentão vermelho e um pimentão verde. Vocês também podem optar por usar o amarelo em vez do vermelho. Vocês podem também optar por usar amarelo e vermelho em vez do verde. Mas a caponata é bem interessante que vocês sintam o gosto do pimentão. Olha, o mesmo caso, nós temos um pimentão torto, tá? Que não é legal de cortar. Na tábua, ele não funciona direito. Então, a gente vai pegar um pimentão retinho, que tem os lados todos retos. Tá? Fica bem mais fácil de cortar. Então, vamos lá. A gente tem berinjela e pimentão. Tá? Agora, nós vamos comprar a cebola. Vamos lá. Aí, olha, pessoal, antes da cebola, vamos ver aqui, ó. Olha a variedade de ervas. Tomilho, alecrim, funcho, salsa crespa. Ó, essa é a salsa crespa. Ela fica linda na decoração. A gente tem o alho poró, que a gente já usou no nosso risoto. Tem o manjericão. É realmente uma grande variedade. Isso é um luxo pra gente. O que a gente não tem aqui, geralmente eles têm, é o coentro. Mas a gente não vai precisar pra receita de hoje. A gente só tá dando uma passeada, porque aproveitar a oportunidade, eu sempre digo pra vocês que um dia a gente viria. Então, eu quero aproveitar a oportunidade. E a gente já veio no outro programa e vamos vir de novo. E sempre que possível, a gente vai estar no supermercado fazendo as compras juntos, tá? Vamos ver como é que isso funciona. Vejam bem. A cebola, ela parece... Parece que cebola é sempre cebola, né? Mas tem alguns truques na hora de comprar. O que que eu percebo? Primeiro, que como eu corto muita cebola no restaurante, eu prefiro as cebolas maiores. Porque daí a descasca uma cebola. E o volume de cebola, o peso da cebola é maior, descascando uma, do que se fossem duas ou três pequenas. Outra coisa que eu observo na hora de comprar a cebola... Vejam bem. Vejam essa, tá? Eu vou botar aqui, ó. E vejam essa, ó. Tá? Essa aqui, ela é menos espichada que essa. Olha. Como a gente vai cortar as duas extremidades da cebola? Como a gente vai cortar aqui e aqui? Se eu cortar essa aqui assim, ó. Se eu tirar essa fatia, eu vou perder muito mais cebola do que nessa. Porque a fatia aqui é parelha. Entende? Então eu sempre prefiro cebola menos redonda, mais espichadinha. Tá? Então nós vamos levar duas cebolas. Essa e essa. Certo? Duas cebolas. A gente tá num lugar aqui no super que quando a gente vai ao supermercado pra comprar ingredientes pra qualquer receita, a gente sempre passa pela cebola e a gente sempre compra uma cebolinha porque cebola nunca é demais em casa. Então é bom que vocês percebam que quanto mais nova a cebola for, mais tempo ela vai durar em casa. Eu não guardo cebola na geladeira, eu guardo cebola no armário. Porque o que que acontece? Quando a cebola vai pra geladeira, ela deixa a geladeira inteira com cheiro de cebola. Então eu guardo a cebola fora da geladeira. Mas é importante que vocês botem ela na geladeira caso vocês vão cortar muita cebola e não queiram chorar. A cebola gelada faz a gente chorar menos. E essa é uma dica bem legal pra vocês. Então a gente tem pimentão, berinjela e cebola. Agora vamos comprar o vinagre e a azeitona, que são dois ingredientes fundamentais pra nossa caponata. Vamos lá. Nessa época de Natal, tudo lembra o Natal. Tudo faz com que a gente lembre que o fim do ano tá chegando. E com o final do ano, a reunião de família, o amor incondicional. Isso tudo é muito legal. Então vamos fazer com que quem esteja do nosso lado tenha uma experiência nova. Uma experiência gastronômica, uma experiência que possa levar essa memória pro resto do ano. Que a gente consiga perpetuar a ceia de Natal durante o ano. Isso é muito interessante. Aqui a gente tem. Então vamos comprar, vocês botam a azeitona na preparação. Daí chega no supermercado e olha assim, um milhão de azeitona. Tá, mas era pra botar a azeitona. Qual azeitona eu compro? Nesse caso, como a gente vai usar a azeitona inteira, porque a caponata, ela é um prato assim, contundente. A gente, na pegada assim, por exemplo, a gente pega pimentão, berinjela, cebola e a azeitona no mesmo lugar. Então a gente vai levar a azeitona inteira. Azeitona inteira sem caroço. A gente tem sem caroço, a gente tem com caroço, a gente tem fatiada, a gente tem várias marcas. Eu geralmente escolho a mais barata desde que ela esteja bonita. Nesse caso, nós vamos levar essa aqui. Essa mesmo. Então, pessoal, vamos comprar o vinagre pra botar na nossa caponata. Então, o vinagre é uma prateleira cheia de vinagre. A gente hoje tá atrás do aceto balsâmico. Então, daqui pra lá, é tudo aceto balsâmico. E a gente tem vários preços diferentes. A gente tem de 250 ml a 11,90. A gente tem de 500 ml a 10 reais. A gente tem de 500 ml por 15 reais. Vocês vejam que é realmente um universo todo os vinagres. Como é que a gente escolhe? Nesse caso, no caso de fazer uma preparação que seja cozida, que vá na panela, não importa muito a qualidade. Se você vai usar o vinagre na salada, é importante que você observe a qualidade. Como a quantidade que a gente usa nessa salada, nessa preparação, é uma quantidade pequena e vai sobrar pra você usar em casa, é importante que vocês comprem um bom vinagre. No caso, se vocês forem fazer bastante caponata e forem usar toda a quantidade de vinagre, vocês podem comprar qualquer um. Como vai sobrar, e talvez vocês ainda não conheçam o sabor que um aceto balsâmico tem, comprem um bom aceto balsâmico. Que aí vocês vão poder virar fã e usar em todas as preparações de vocês, mesmo nas cruas. Eu acho que a gente vai levar esse Rosane aqui, ó. 250 ml a 7,70. Essa marca, Rosane, ela é especialista em vinagres. A gente tem todos os tipos de vinagre. Então, assim, quando uma marca, ela é especialista num determinado produto, a gente pode confiar nela, né? Porque não é à toa que ela tá ali no mercado há tanto tempo. A gente tem de todos os tipos de vinagre essa mesma marca. Então, nós vamos levar. Eu nunca provei essa marca. Vou contar pra vocês. Quando a gente chegar lá e abrir, eu conto pra vocês como é que ele é. Então, pessoal, agora o nosso último ingrediente da nossa receita é o azeite de oliva. Azeite de oliva, então, é uma loucura, confusão que a gente faz na hora de comprar. Porque tem de todos os preços e, geralmente, a pessoa vai no mais barato. E, geralmente, o mais barato, ele pode ter essência de azeitona e não ser um azeite de oliva realmente. O azeite de oliva, ele é muito rico em ômegas importantes pra nossa saúde. Então, quando a gente investe num produto desses, é importante que a gente saiba que a gente tá investindo num alimento funcional, que vai fazer bem pra nossa mente, pros nossos hormônios, enfim. O que a gente faz quando a gente se depara com essa quantidade toda? Primeiro, existe uma lista na internet, se vocês quiserem acessar, que são os azeites de oliva que o Inmetro inspecionou. Certo? Entre eles, nós temos vários aqui. Mas o melhor, sem erro, vocês podem comprar o galo. O galo, ele é excelente. Ele é um azeite português, ele tem o extra virgem, tem o azeite de oliva normal e sempre é uma boa opção. E ele não é barato, né? Porque, afinal de contas, ele é mais barato que um remédio numa farmácia. Mas não é um azeite barato. E a mesma coisa, como ele vai ser numa preparação quente, ele vai ir pra panela, a gente não precisa o extra virgem. A gente pode levar o comum, tá? Então nós vamos... esse. Galo comum. Ele tá desde 1919, então agora na virada do ano ele tá comemorando 100 anos, né? O azeite galo tá de aniversário. Então vamos levar pra comemorar também. O Natal e o aniversário do galo, né? Bem legal. Com todos esses produtos, a gente se encontra lá no nosso estúdio e vamos executar a receita. Espero vocês. Não saiam daí. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Loja Bedim, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a Loja Bedim é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A Loja Bedim conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. Lavanderia Fênix Lavanderia Fênix Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimento de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242 4555 Lavanderia Fênix Trabalhando para o seu conforto A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções Pessoal, a gente agora vai começar a nossa receita. A gente comprou os ingredientes, fomos juntos no supermercado. Quero dizer para vocês que o vinagre é bem bom, tá? Vocês podem apostar nessa marca, inclusive no aceto balsâmico. E, primeiro, antes de começar a receita, eu quero dizer para vocês que a caponata é um antipasto italiano, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antipasto é aquilo que a gente come antes do pasto, ou seja, antes da comida em si, tá? Ela é quase uma conserva, porque vocês podem ter ela na geladeira por meses, porque como ela vai estar imersa em óleo, vocês podem guardar em potes de pepino, por exemplo, ou em vidros de pepino, ou em potes, encher de óleo e deixar na geladeira. É excelente para aquele lanche rápido, quando vocês chegam em casa morrendo de fome. Outra coisa que vocês podem fazer também é ganhar um dinheirinho com a caponata. Vocês podem fazer a caponata e vender ela, né? Tem muita aceitação pelo público. Então, aprendam bem, prestem bastante atenção. Ela tem vários truques, mas, na verdade, é uma receita fácil de executar. E podem haver substituições. Vocês podem substituir, por exemplo, a berinjela por abobrinha, né? O pimentão por aspargo, por exemplo, ou... Enfim, vocês podem adaptar a vocês. Vocês vão aprender a técnica aqui e, a partir daí, vocês criem a receita de vocês. Então, vamos lá. A gente vai começar com a berinjela em si, porque o que acontece? A berinjela vai ficar chorando no sal, para sair o amargor dela, né? Então, a gente... Como ela vai chorar uns 10 minutinhos, a gente precisa começar logo pela berinjela. Então, comecem pela berinjela e, a partir daí, vocês cortem tudo. E aí, a berinjela já vai estar degorjada, que é o termo formal para chorar, né? Quando eu digo, vamos botar a berinjela chorar no sal, eu poderia formalmente, no vocabulário gastronômico, dizer, degorgeiem a berinjela, tá? Eu boto luva, porque a berinjela, ela é muito rica em ferro. Então, ela mancha a mão e mancha mesmo, é muito difícil tirar depois. A gente começa cortando a ponta dela. E aí, a gente abre espaço aqui para vir com o cortador e tirar a pele, ó. Que é o que eu estava comentando para vocês, que se a berinjela tiver murcha, Isso aqui complica demais a vida da pessoa. Peguem bem em cima, engatem o cortador e puxem. Ela não é um trabalho que vem naturalmente, ó. Ele tem que ser mecânico, tá? Vocês coloquem aqui em cima, engatem bem o cortador e aí puxem. Vocês podem também cortar com a faca, né? A casca, óbvio. Tudo que se corta com o cortador, se pode cortar com a casca. O que que acontece? Quando a gente bota a berinjela degorjar, ela perde um pouco de volume, ela fica menor. Então, a gente vai cortar ela em pedaços maiores, com a nossa faca, aquela que entra ar, porque como a gente quer que não fique grudado, ela é cheia de sementinha dentro. Aqui a gente tem um olho que aparecia por fora bem pequenininho. E geralmente o olho da berinjela nunca é pequenininho por dentro. Quando ela tem esse olho, a gente já perde um tanto dela. Tá? Então a gente tira bem. Não que ele vá dar gosto, ele não é que nem o tomate, coisa que fica com gosto destragado. Mas ele não é bonito, né? Então vamos lá. Vocês podem ver que não é tamanho assim minúsculo, não requer muita precisão no corte. Também porque como ela vai, além de degorjar, ela vai para a panela, ela vai perder essa anatomia quadradinha. Então não importa o tamanho que vocês fizerem, ela vai sempre ficar menor depois. E todas as outras verduras, no caso aqui o pimentão e a cebola, a gente vai cortar do mesmo tamanho, ela é pedaçuda. Vocês podem fazer a caponata bem pequenininha, mas o legal é assim mesmo, porque como a azeitona está inteira, é bom que tudo esteja mais grande, né? Maior. Porque se não a azeitona ficar, vocês teriam que cortar a azeitona também. O que não é, não é, não inviabiliza. A gente tem um escorredor de massa, tá? E um pote embaixo do escorredor, porque esse líquido que sai da berinjela vai escorrer nesse pote que está embaixo. Então a gente bota o escorredor, bota a berinjela dentro. Eu vou cortar a outra berinjela, depois a gente bota sal. E vocês vão ver que o sal, a gente é generoso realmente no sal. E esse processo químico que acontece, ali no degorjar, ele tira todo o amargor. A berinjela fica super palatável. Para quem não gosta de berinjela, é uma forma de aprender a gostar. E a berinjela, dizem que a berinjela emagrece, né? Na verdade, o que que acontece? Como a berinjela tem pouca caloria, ela gasta mais caloria para metabolizar do que a ingerida. Por isso que diz que berinjela emagrece. Não é que ela emagrece, é que a caloria fica negativa, né? no momento do metabolismo, da digestão. Mas para emagrecer comendo berinjela, também não é bem assim. Ela é uma grande opção para quem está com alimentação em baixa caloria. Mas não que ela vá. Ela não faz milagre. E outra coisa, tem berinjela em cápsula para isso também, né? Vamos deixar a berinjela no nosso dia a dia, na nossa alimentação como um ingrediente bom e versátil. E não pensar que ela é um remédio para emagrecer, porque eu conheço um monte de gente que tomou suco de berinjela para emagrecer e não pode nem ver berinjela hoje na vida. Então comprem as cápsulas, se vocês acham que essa é a saída. Comprem as cápsulas, tomem as cápsulas e a berinjela em si vocês guardem para comer a caponata. E outras tantas coisas, né? Vocês agora aprendendo essa técnica aqui de degorjar, vocês vão ver o quanto fica mais fácil de comê-la. Vocês percebem que enquanto a gente corta a berinjela, até a tábua vai escurecendo. Eu adoro berinjela. Eu acho, e às vezes eu digo, vamos fazer berinjela, o pessoal vai falar, ah, berinjela. E quando comem, dizem, tu tinha razão, berinjela é bom. Tá? Então agora nós vamos fazer junto, eu quero que vocês acompanhem aqui o processo. A gente tem a berinjela e nós vamos botar o sal. Não é um salzinho, é sal. Ó, eu vou pegar a mão cheia de sal, certo? E vou botar aqui. E vamos mexer. Pra essa berinjela ficar toda em contato com o sal. E é óbvio que junto com essa água que vai chorar da berinjela, fugiu, minha berinjela. Essa água que vai chorar da berinjela, ela vai estar super salgada. E na hora de botar na panela, a gente vai torcer ela, né, com a mão, assim, espremer bem ela, que é pra nossa preparação não ficar muito salgada. Vai sair tudo junto. Tá? Então aqui a gente tem, nós vamos deixar essa berinjela de lado enquanto a gente faz o resto. assim como em casa, a gente sempre dá uma limpadinha. Eu acho fundamental a gente ter sempre um paninho junto com a gente, porque daí quando a gente termina a bagunça não tá tudo bagunçado ainda. Né? A gente já vai limpando enquanto cozinha e no final dá tudo certo. Agora vamos para a cebola. Aquele negócio que eu contei pra vocês, ó. No final eu peguei uma cebola que fosse mais redonda pra vocês verem exatamente o que eu falei. Essa aqui, ela não é espichadinha, ó. Ela é redonda. Então quando eu cortar aqui, ó, ó a quantidade de cebola que eu tiro. E se eu cortar aqui, ó, é muito menor as duas partes. Então por isso que eu compro a cebola mais espichadinha. Tá? Então vamos lá. Ela não é um prato que requer muito habilidade no corte, porque são cortes grandes que a gente faz. Então a gente vai cortar e já botar dentro da frigideira, tá? Eu vou deixar a frigideira aqui e aí vocês vão ver que quando a cebola sai daqui ela já entra ali. Ó. Certo? São pedaços do mesmo tamanho da berinjela. Vai ficar tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Sempre lembrando que... 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 Ops! Caiu a nossa decoração de Natal. Sempre lembrando que a cebola a gente corta assim, né? Porque se a gente cortar assim a cebola, eu vou ter um pedaço aqui que não vai ser tão uniforme. Então a gente corta assim. que daí a gente vai até o centro, né? Como ela é redonda, a gente vai por raio. Essa ceia que a gente faz, a ceia de hoje, a ceia da semana passada e a da semana que vem até o dia 24. Ainda no dia 24 a gente tem o nosso programa de Natal. Ainda tem uma dica de receita. Então vocês acompanhem até lá. Se não der pra fazer pro Natal, né? Porque ele vai ao ar mais tarde, façam pro Ano Novo. Mas não deixem de fazer. É uma delícia. Sempre lembrando que essa ceia que a gente tá fazendo nessa série especial natalina é pra seis pessoas. Todas as receitas a gente tá fazendo pra seis pessoas. Vocês já viram o salpicão. Hoje a gente tá fazendo a caponata. A gente vai fazer ainda uma farofa de bacon com cebola e manteiga. E depois, eu acho que antes a gente faz o recheio do peru, que é o sarrabulho. E depois a gente vai reprisar uns programas. E em janeiro a gente volta com tudo. tá? Eu espero vocês. Não nos abandonem durante as férias. Eu vou levar pro fogo essa cebola em fogo bem baixinho. Quando voltar a gente continua no pimentão. Mas agora a gente vai pros nossos comerciais e volta logo, logo. Não saiam daí. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Eu vou levar no Espaço Prisma. Eu vou levar no Espaço Prisma. A Loja Bedim, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a Loja Bedim é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A Loja Bedim conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. Lavanderia Fênix Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimento de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242 4555. Lavanderia Fênix, trabalhando para o seu conforto. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções Pessoal, a gente já botou... Eu botei a cebola aqui no fogo bem baixinho. Antes de cortar o pimentão, eu quero deixar uma coisa bem clara. As proporções. Eu botei no copo o óleo e o vinagre, para vocês verem que é o dobro de óleo do que vai de vinagre. Certo? Sabendo que esse azeite de oliva, ele não é extra virgem, nós vamos levar ele para a frigideira com a cebola. Vamos misturar e deixar ali, em fogo bem baixinho. Agora vamos para o pimentão. Vocês lembram que eu falei para vocês que as laterais eram importantes ser lisas, porque facilitaria no corte? Pois bem. Então agora eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Vejam bem. Aqui, a gente tem que tirar bem essa parte branca do pimentão, que ela é amarga. Sempre tirando a parte branca. Em outros programas que a gente usou pimentão, também já foi dito isso. Mas se por acaso vocês não viram, a gente repete. Sempre a gente repete. Tá? Então aqui a gente tem as duas metades. Sabendo o tamanho do corte que foi a cebola e a berinjela, agora a gente vai seguir no mesmo corte, do mesmo tamanho, com o pimentão. Se é aquele pimentão torto, o trabalho é em dobro. Porque a gente não consegue cortar tudo junto. Aqui com dois movimentos a gente cortou o pimentão inteiro. E já vai para a frigideira também. Caso vocês prefiram o pimentão mais al dente, vocês podem botar ele no final. Eu gosto do pimentão quando ele fica doce. Então ele tem que ser mais cozidinho. A gente começa sempre aqui em cima. Porque daí a gente tem certeza que livrou a parte que tem a semente. Faz um corte de lado a lado e abre ao meio. Sem muito esforço, sem muito movimento brusco. Porque daí as sementes se soltam do carocinho e espalha a semente por tudo. Ó, veja? Com todo cuidado já espalha. Mas nada que batendo o pimentão não resolva. A gente vem com ele assim, bate. E aí solta toda a semente. Essa semente que está aqui a gente também tira. Na verdade a gente tem que se livrar da semente. Pode ser com mais trabalho ou com menos. Dependendo do cuidado que vocês tiverem ao cortar. E também isso é uma coisa que a gente desenvolve. A gente não nasce sabendo, né? Então faça uma vez, duas, três. Quando chega uma hora que vocês já cortaram tanto pimentão. Que já nem... Faz diferença. Já é automático. Ó, esse aqui ficou muito grande. Eu vou cortar de novo. É importante que vocês percebam. Assim, se tiver... Se tiver pequeno não tem problema. Mas se tiver muito grande ele vai se sobressair perto dos outros. Tá, então a gente bota aqui dentro da frigideira. Vou levantar um pouquinho o fogo. Que realmente... Opa, tá apagou, inclusive. Vamos lá. Então isso aqui vai lentamente cozinhar. Vai amolecer, né? Vai ficar transparente a cebola. O pimentão vai se incorporar na mistura. Enquanto isso, nossa berinjela tá degorjando. Agora eu vou mostrar pra vocês a berinjela. Ó, a água que sai dela é uma água bem escura. Certo? Então agora a gente vai... Luva de novo. A mim me dá, inclusive, coceira. Mexer na berinjela. Ela é realmente... Super forte essa... Essa água que sai dela. Sempre com o pote embaixo, porque senão vocês vão molhar. Ó. E ela diminui, né? Na verdade, ela perde líquido, né? Não tem como não diminuir. Vocês podem também amarrar. Quando eu faço em muita quantidade, eu pego um pano, boto ela dentro e torço o pano. Porque senão é bastante... A gente não dá... Conta. Esse truque da berinjela, ele é realmente assim... Muda da água pro vinho o produto. O que não dá pra fazer, por exemplo, quando a gente vai fazer aquela canoinha de berinjela que bota o... O guisadinho dentro... O que vocês podem fazer é cortar ela no comprido, tira a semente dela, cava ela ali pra tirar a semente, passa sal e bota ela de pé pra chorar. Mas não dá pra espremer. Porque se espremer, ela deixa de ser canoinha. E aí o sal vai ficar nela, né? Porque na hora que a gente tá espremendo aqui... Na verdade, a gente tá... Tirando o sal junto. No final das contas, a gente vai precisar botar, inclusive, sal. No produto final, na caponata, quando tiver pronta. Certo? Foi toda a berinjela. Olhem quanta água saiu. Tá? Então a berinjela tá feita, a caponata tá ali. Se fazendo no fogo. Agora a gente vai juntar a azeitona. E o vinagre. E mais ou menos... Uns... Talvez meia hora, 40 minutos. Em fogo bem baixinho, isso que vai acontecer. E aí vocês vão ter o antepasto de vocês. Certo? A gente vai... Fazer o milagre da televisão, aquele, né? Que a gente não pode ficar 40 minutos aqui esperando. E... E atenção! A coisa vai acontecer! Então agora, pessoal, nessa mágica que por mim podia existir na vida real, né? Mas ela não é real, ela é fake. Mas aqui temos a caponata. Ela reduziu. Ela foi... Ela foi... Percebam a diferença de todos os ingredientes da hora que a gente botou. Então, a gente... Uma boa palavra pra isso, né? Talvez ela seja um pouco rebuscada demais. É... Amalgamou. Certo? Tudo isso amalgamou. Ou seja, tudo isso perdeu água, um ingrediente se juntou com a água do outro e vários ingredientes separados se tornaram um novo produto, que é o antepasto, que a gente vai provar agora. Ele pode ser comido gelado também, tá? Vocês podem fazer ele hoje, que falta 15 dias pro Natal. Vocês podem fazer ele agora. Vocês podem já avisar as amigas que vocês têm pra vender, por exemplo. E vocês podem guardar na geladeira e comer no 24. Não tem problema nenhum. Fica até melhor. Eu vou dizer pra vocês. Essa é uma sugestão, tá? Pra vocês levarem a mesa no dia. Vocês podem botar a caponata e torradinhas ou barquinhos, né? O que vocês... É pão fresco, o que vocês quiserem. Mas, na verdade, a ideia é botar a caponata no pãozinho. Hoje quem vai provar sou eu, porque a gente quer que a ceia de Natal seja surpresa. Então, ninguém vai vir aqui hoje comer. É só segredo. Meu e de vocês. Tá? Não contem pra ninguém. Façam isso e surpreendam. Surpreendam vem da onde? De surpresa. Né? Pode sair por aí contando pra todo mundo que fez e coisa. Não, pessoal. A ceia de Natal aqui em casa vai ser uma maravilha. Então, todos esses programas de Natal, a gente vai... Não vai ter convidado pra comer, tá? Quem vai comer sou eu. E vou contar pra vocês como é que foi. Então, assim... Eu vou dizer pra vocês que não precisa da torradinha. Outra ideia que me ocorreu agora é da gente colocar junto com alface. Por exemplo, vocês podem fazer... Essa é uma ideia que eu tive agora, tá? Então, vocês podem fazer o prato de alface e colocar a caponata no meio. E aí, durante a ceia... Que daí ela deixa de ser um antepasto, né? Daí ela faz parte da ceia. Mas vocês podem ali, na hora de servir a salada, servir a caponata com o alface. Que também ela dá um sabor especial. Então, pessoal, façam, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar da caponata, certo? Vocês, provavelmente, já compraram em algum lugar a caponata. Eu confesso pra vocês que, pra mim, é um prato bem simples. Que ele pode ser feito por qualquer um. Né? E... E desbravem, né? Sendo assim, nessa mensagem de final de programa, que eu costumo sempre dar a vocês. Eu gostaria de fazer um desafio hoje. Façam uma lista. Aquela lista do que eu vou fazer o ano que vem, né? Que eu vou emagrecer, que eu vou não sei o quê, eu vou viajar, eu vou... Não. Esse ano, eu sugiro pra vocês, eu desafio vocês, a fazerem uma lista do que vocês têm a agradecer pelo ano que passou. Porque, na verdade, a gente bota todas as metas no futuro. E sabe que tem uma trilha até lá. E é possível que a gente atinja essas metas, porque a gente tem tempo pra isso. Mas não esqueçam que o dia da meta chega. E se a gente não construir todo dia aonde a gente quer chegar, esse dia vai chegar, a gente não vai ter chegado lá e a gente vai se frustrar. Porque a frustração é proporcional à expectativa que a gente tem com aquilo. Então, a vida é simples. Façam todo dia o melhor que vocês possam. E a lista do final do ano, façam de agradecimento. Agradeçam a luz do sol, agradeçam a cama que vocês têm, agradeçam o banho quente, agradeçam o amor dos familiares. Agradeçam, inclusive, os problemas que vocês passaram na vida. Porque eles fizeram vocês quem vocês são. Desenvolvam, tenham o hábito de agradecer em 2019. E eu tenho certeza que no final de 2019, vocês vão querer de novo agradecer. Porque as metas ficam muito mais fáceis quando a gente trilha dia após dia. Sem ver o objetivo final. Vendo a construção do próximo passo. É a partir do próximo passo que vocês chegam aonde querem chegar. Sem dar o primeiro passo, vocês não vão chegar lá nunca. Então, agradeçam. Agradeçam, amem, dancem, festejem, brindem, comam. Mas, acima de tudo, estejam com as pessoas que vocês querem bem. E assim, com o coração cheio de amorosidade e repleto de gratidão por vocês terem me ouvido e terem aprendido um pouquinho, uma receita, ou enfim, terem dedicado esse tempo que vocês dedicaram hoje para assistir o meu programa. Eu agradeço a audiência e a paciência e que o Pai Maior esteja com a gente nessa semana, nesse Natal, no Ano Novo e todos os dias da nossa vida. Para mim é um grande prazer. Eu fico muito feliz de poder gravar para vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Sabor e Aconchego é no Espaço Prisma. Aconchego é no Espaço Prisma. A Loja Bedim, localizada no centro de Nova Bassano, possui mais de 32 anos de experiência. Com uma gama enorme de produtos, a Loja Bedim é renomada na região pela venda de confecções, calçados e roupas íntimas, adulto e infantil, feminino e masculino, cama, mesa e banho, artigos esportivos, de viagem, perfumaria e muito mais. A Loja Bedim conta com um atendimento qualificado, preço justo e um ambiente amplo e agradável, feito especialmente para você. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. Lavanderia Fênix Lavanderia Fênix Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimento de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242 4555 Lavanderia Fênix Trabalhando para o seu conforto A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções A Volpe Soluções Transcrição e Legendas por Quintena Coelho